Fala nação Botafoguense, estamos aqui com o goleiro Darlay, na sexta-feira o Darlay completa 50 jogos com a camisa do Botafogo. Eu queria perguntar para ele, Darlay, qual o tamanho da sua alegria em fazer 50 jogos com a camisa tão grande igual a do Botafogo? Satisfação enorme, a gente sabe da grandeza do clube, um clube que me acolheu super bem, então fico muito feliz de estar alcançando essa meta de 50 jogos. E que seja mais, que seja apenas o começo, 50 jogos é muito importante, mas a gente vai em busca de mais. Darlay, você jogou na Europa, passou por outros times aqui no Brasil, chegou no Botafogo no final de 2017. Como foi esse período para você até agora, e agora completando 50 jogos? Foi um período muito bom, muito aprendizado também. Eu falo que todo lugar que eu passo, eu tento aprender o máximo possível, e aqui não vem sendo diferente, tenho aprendido bastante. Uma cidade que me acolheu super bem, um clube fantástico que me acolheu super bem. Só tenho que agradecer a Deus por isso, e dar continuidade, né? Mas é uma satisfação enorme estar defendendo essas cores. Darlay, para encerrar da minha parte, cara, eu acho, eu não tenho precisamente quantos jogos foram aqui no Santa Cruz, mas eu queria que você falasse de alguma partida que te marcou muito aqui, talvez contra a Ponte Preta, talvez contra o Oeste, no Paulistão, aquele 3x2, alguma partida que te marcou muito aqui no Santa Cruz? Cara, o que me marcou bastante foi o jogo contra o Bragantino, no Paulista. A gente vivia um momento difícil, assim como a gente está vivendo hoje, e eu lembro, cara, que era uma partida bem decisiva. A gente precisava dos três pontos para ir para os dois últimos jogos com força total, né? E o apoio da torcida foi fundamental. Lembro disso como se fosse ontem. Então, acho que foi uma partida que ficou marcada mesmo, né? Por tudo, né? Pelo jogo que a gente conseguiu ganhar, pela torcida, né? Que eu falo que é o patrimônio do clube. Então, é isso, cara. Eu acho que foi uma partida... Tiveram outras também, mas essa ficou bem marcada pelo fato de a gente estar passando uma dificuldade e conseguir reverter naquela situação. Aquele jogo, Darlay, foi o divisor de águas para depois o Botafogo conseguir a salvação e ficar na Série 1. Esse jogo agora de sexta-feira, que você completa 50 partidas contra o Agua Santos, também vê, assim, um divisor de águas do time no Campeonato Paulista? Com certeza. É um jogo muito importante para a gente. Todos nós estamos cientes disso. E a gente sabe, né, da dificuldade que vai ter, mas a gente conta com o apoio de todo mundo. A gente possa fazer como foi no passado e reverter a situação. E eu acredito muito, tenho fé em Deus e com muito trabalho a gente vai conseguir os nossos objetivos e sair dessa. Darlay, obrigado, cara. Parabéns que você tem aí muitos e muitos jogadores na camisa do Botafogo. Eu que agradeço, cara. Valeu. Valeu, nação. Valeu.